Vamos começar, vamos começar Senhoras e senhores, e as vidurbininhas tá Atenção vocês organizadores, aumenta essa porra Aumenta essa porra, e as vidurbininhas tá aí tá Levanta a mão e quita, na arte do Youtube Essa garota é bico Aê, 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 aê Socorro hein, socorro pra uma gostosa Prepara, quer mais uma? Lançamento do Youtube, é da Yasmin Turbo e ninha Bagulho é doido, e aê, as min turbininhas Lança aquele folha, o broma o capirão Melhor vídeo do Youtube, é da Yasmin Turbo e ninha Melhor vídeo do Youtube, é da Yasmin Turbo e ninha Olha o bagulho já fica doidão Vamos na vila, você anda com a pouda, vai Prefalo, préfalo, 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 préfalo Prefalo, préfalo, 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 préfalo Para o sua puta, préfalo, 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 préfalo Mas se é pra me mandar, você sabe como é Ela é relíquia do manguinho, é relíquia do jacaré Sinto ainda não acredito, olha eu não perco a linha É relíquia do Mandela, é Iasmin do Bini Relíquia do céu azul, é relíquia do arará E quem fecha com ela joga, o dedo pro ar O papo aqui é reto, do jeito que eu sempre quis Ela é relíquia do bagulho, lá no complexo do lixo O ritmo é muito doido, eu não vou perder a linha Sai da frente, abrem passagem, que é Iasmin do Bini Abre para ali, não fuma maconha, que a tropa tudo se faz Bota vai, vai com a ponta, vai te machucar Vai com a ponta, vai te machucar Vai com a ponta, vai, vai com a ponta, vai Vai com a ponta, vai te machucar Vai com a ponta, vai com a ponta, vai com a ponta Vamos começar Senhoras e senhores, Yasmin do Bini Atenção vocês organizadores Aumenta essa porra, aumenta essa porra E asmin do Bini, tá aí, tá? Levanta a mão em vida Na arte do Youtube, essa garota é bico Aê, 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 aê Socorro, hein? Socorro pra gostosa Prepara, quer mais uma? Lançamento do Youtube, é da Yasmin Turbo em linha Bagulho é doido, hein? E aí, Yasmin Turbo em linha? Lança aquele couro, o próprio capirão Melhor vídeo do Youtube, é da Yasmin Turbo em linha Melhor vídeo do Youtube, é da Yasmin Turbo em linha Olha o bagulho, já fica doidão Toma na Vila, sei lá, sacapulda, vai Trepa no pepa 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 no capo Falou qual o pau sua puta Trepa no pepa no pepa no pepa no pepa no Tacká no pepa trouve em linha Olha a tua Bromba no rica lá de novega. canega, se puder tá pronta fora pro carro Olha a apresentação com o bagulho é doidão A onda bateu a pirã, e agostou Ei, já descasar, acabou Põe na proraga que ela a revolou Mas se é pra me mandar Você sabe como é Ela é relíquia do manguinha, é relíquia do jacaré Se tu ainda não acredita, olha eu não perco a linha É relíquia do Mandela, é Yasmin do Bini Relíquia do céu azul, é relíquia do arará E quem fechar com ela joga o dedo pro ar O papo aqui é reto, do jeito que eu sempre quis Ela é relíquia do bagulho Lá no complexo do lixo, o ritmo é muito doido Eu não vou perder a linha Sai da frente, abrem passagem, que é Yasmin do Bini Abre para dentro, fumar maconha, que a tropa tudo se vai te botar vai Vai com a puto, vai te machucar Vai com a puto, vai te machucar Vai com a puto, vai, vai com a puto, vai Vai com a puto, vai te machucar Pra que eu sou a domicílio, essa bicha da que eu vou Tu tem lançado de toda, o papo no teu pulmão Pra te fazer, doutora, a vida quer levantar vai O xerefa do mal, xerefa do mal Vai emprosada, paponha, que solta do mal no pau E a mim lançando o vídeo, ela é fenomenal Mergulhando, a gente fica, é bola, pita, neutral Perdendo a safada, via safada, ela tendo a gostão do que é que tá com Olha a Esmin Turbininha soltando mais uma braba aí, ó Aí, 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 aí Confere aí, essa daí é a Esmin Turbininha, porra, braba E aí, 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 aí